O que é o Renato? Gol do Salgueiro! A equipe pernambucana abre o placar aqui na Arena das Dunas em Natal. Após um bate e rebate ali dentro da pequena área, o João Paulo recebeu pelo lado esquerdo. Fez o cruzamento, o goleiro Everton fez a defesa no primeiro momento. Teve o bate e rebate e quem chegou lá para empurrar para o fundo da rede foi o atacante Ciel, camisa 99. Foi ele que trouxe a emoção aqui na CBF TV. Agora, no placar aqui da CBF TV, Salgueiro tem 1, América de Natal tem 0. Tchau! Tchau.